Salve, salve rapaziada ligada no canal da InzaPrizen quem tá falando com vocês é o Macave E galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui pra explicar pra vocês o novo formato que a gente tá querendo trazer de vídeo aqui O início de uma nova série aqui pro canal Mas antes de eu explicar, você que tá chegando nesse vídeo aqui de paraquedas, mano, não conhece a gente, não conhece o nosso trabalho Mano, não esquece de deixar um like aí, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal porque a gente tá quase chegando aos 3 mil inscritos E a sua ajuda é bastante importante pro canal e pra essa série aqui que eu vou explicar pra vocês agora Bom, a série é basicamente YouChallenge, ou você desafia, ou tanto faz como vocês queiram chamar Vocês vão ter que desafiar a gente a pegar clips Como que vai funcionar isso? Mano, se chega aí no campo de comentário desse vídeo aqui e lança aí Macave, você é o bichão mesmo? É, então vai lá, pega um Five On jogando, sei lá, de... sei lá, mano, de faca na shipment no WW2 Aí a gente vai correr atrás de pegar esse clip aí, tá ligado? Tipo assim, tô lançando aqui pra vocês um lance que é tipo cabível, tá ligado? Comenta aí uns bagulho que é possível de pegar aqui na comunidade brasileira Porque você não vai querer que a gente... Mano, vai lá jogar BO2 oito anos depois e pega um 1080 na Rage segurando o controle com o cotovelo enquanto tu dança break, tá ligado? Não tem encabimento, então lança os bagulho que é possível pegar É, não vai servir só pra COD Você também que é da comunidade de Fortnite, eu citei aqui o exemplo de COD Mas, ah mano, build aí, sei lá, mano, um prédio enorme aí, um castelo e faz um trickshot a 200 metros de distância do boneco É isso aí, véi Lança aí nos desafios da hora pra gente tentar pegar, beleza? Como falei no início do vídeo, seu like, sua inscrição é muito importante pra gente Agradeço você que tá assistindo até aqui, que vai comentar e participar dessa... dessa challenge, vai... Futuramente a gente pode tentar expandir pra comunidade também Mas o importante é que você participe, comente e esteja junto com a gente aí pra gente fortalecer cada vez mais a nossa comunidade, beleza? Macabe vazando, rapaziada, é nóis, valeu! Tchau, tchau!